Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arcade Plays Agora para mais um episódio aqui da nossa saga de Stalker Clear Sky com o mod Arsenal Overhauling.4.1 No vídeo passado, a gente tava lá no Brian's Culture A gente ia ter que entrar e tal, mas no fim a gente ficou só fazendo uma manutenção ali Que são bem bacana, bastante coisa, uns Stash muito loucos lá na Red Forest Agora vamos seguindo aqui no próximo mapa, beleza? Estamos aqui nesse mapa que eles chamam de... calma aí Armazém Militar, cara Bom que eu cheguei aqui, bati de frente com o pessoal da Freedom O comandante deles me explicou ali Vamos ver se eu tenho salvo aqui O... Aqui no Anomaly né, pelo menos quando a gente joga aqui é a base da Freedom Aqui é a base dos mercenários, olha que bagulho louco E aí vem uma horda de zumbis aqui e acabou destruindo A base vai estar toda tomada por zumbi aqui ó Então o que a gente vai fazer é ter um grupo aqui de mercenários No vilarejo próximo E a gente vai ali Tentar falar com eles pra saber como eles... Eles tem a informação de como chegar em Limansk né É o que a gente precisa Alcançar O meu kitzinho é EK A dozeira muito louca Eu tô encucado cara Acho que essa dozeira aqui ela é referência de algum jogo E eu não... Eu não tô ligado, tá ligado? Eu não tô ligado, tá ligado? Um acessório aqui Ah... Beleza Aqui ó Ó, tô com dois... Troubles O... Snowflake O... Coldfit E esse aqui eu ganhei missão grave Esse aqui É isso aqui TNT explosivo TNT explosivo TNT explosivo Vou usar em alguma missão ali Só meu peso 10 quilos Beleza Eu tô com uns artefatos só que consigo carregar bastante peso ó Minha máxima agora tá em 100 Encontrei o grupo ali Baixar a arma Esses são os que sobraram lá da base, tá ligado? O hog Algumas semanas recebemos o pedido de um importante e raro artefato A ordem vem lá de cima Um cliente super importante De qualquer maneira Tudo ia bem Nossa esquadrão encontrou o artefato perto da barreira Mas quando estavam voltando Foram atingidos por uma grande emissão Ó a emissão foda que a gente passou lá no início do jogo Pensamos que eles tinham morrido mas tiveram sorte e sobreviveram O problema é que eles desapareceram por aqui Nós ordenamos todos os Todos para encontrarem Porque nós temos de entregar o produto Se falharmos dessa missão Nenhum cliente tá mais confiado nos mercenários O líder lá da Frido que a gente conversou lá no início do mapa Eu fiz off stream Ele pegou e explicou que tem Volta e meia eles pegam frequências de rádios Pedindo ajuda São de Stalkers Pedidos de ajuda na frequência de rádio Porém tipo Eles não conseguem comunicar com esses caras Provavelmente eles meio que foram transportados para um mundo paralelo Alguma coisa assim Aqui ele tá explicando o ROG Que esse grupo de mercenários sumiu Com um artefato né Que eles precisam entregar e tal Provavelmente vai ser a minha missão né E no mundo paralelo para pegar o artefato Olha que louco Ah 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 Nós pegamos os fragmentos das transmissões dele mas não pudemos fazer nada por eles Mas a coisa clara é que Eles estão perdidos em plena luz do dia Estão agora em algum tipo de armadilha Poder ser uma anomalia Poder ser uma anomalia ou algum novo mal que apareceu na zona Não sabemos o que fazer Existe uma velha torre de água na fazenda Acredito que podemos melhorar o sinal da transmissão por lá Nós já tentamos subir lá antes Mas alguns monstros mal humorados Saltaram do nada Pegaram um dos nossos Caras e sumindo com ele Então saímos de lá Não Ah Beleza Vou vir nesse bagulho pra pegar a transmissão melhor Ah Ah, não é que o Chabar já passou. Não é que o Chabar. Você pode me enviar agora? Eu deixei minha mochila ao lado de um chaminé no sótão de uma casa, em ruínas. Eu vou atalhar lá se não fosse as sanguessuras da vila. Deixou a dica ali do Stash, mas deixou o aviso também. Olha que louco, olha os monolítios. Mercenário. Mais um monolítio. Então são pequenos detalhes sutis que tu tem que prestar atenção nos mapas ali que vem aí. Tem uma malia aqui. E é legal também deixar o detalhe, tô curtindo pra caramba isso aqui. Eu acho que é o Sclerosky, velho. Plo de céu, velho. Um dano neles pelo menos Não sabia que isso aqui é mais forte, tem que esconder aqui Vá na árvore Eita 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 Eu acho que dá pra chegar mais pra cima. Tô dando munição explosiva. Tá mais dano ainda. Pode ser que me dê um ataque e ele já foi meia vida. Ah, enquanto ele não aparece, ele não toma dano. A mecânica já é diferente dos outros Stalkers, né? A gente só consegue atacar ele quando ele já tá em cima. A gente não tem nada. Aparentemente, não tem nada. Ah, eu vou esquecer também. Se você puder ouvir, estamos chegando em uma anomalia. Nós não podemos sair. É como se o espaço está formado. Qualquer forma que vamos, não podemos mover. O equipamento está saindo das ruas. Você não pode ver as notícias de uma cidade no horizonte. As nossas coordenadas. 51, 10, 3, 1, 2. Há alguém lá fora? Vamos ver. Vamos rever aqui o... Esse truque ali que foi rápido, né? Se você puder me ouvir, né? Estamos presos em uma anomalia. Não podemos sair. É como uma distorção do espaço. Vamos aonde vamos, não podemos se mover. O equipamento não funciona. E eu posso ver uma cidade no horizonte. Nossas coordenadas. Nossas coordenadas. 51, 10, 3, 1, 2. Alguém aí. Que louco, velho. Um monte de missão aqui que eu peguei. Um monte de missão aqui que eu peguei. Um monte de missão ali sem derrubar. Esse escase tem um que meufelacular. Fez nervoso, ó. Novamente. Vamos lá. É isso aí! Eu vou fazer uma bala! A gente tem uma bala específica, ta ligado? É isso aí. Vamos fazer essa missãozinha aqui. Hum... É como um maio! Mas ele não está se aproximando. A missão fica piscando a tela. Mas realmente. Mas se eles for aperfeiçoando. Até chegar lá no ápice. O que te traz para a minha floresta, jovem jovem? Para o que eu tenho essa alegria. Por uma estranha anomalia durante a grande emissão. Eles dizem que não conseguem achar a saída. Sempre voltam para o mesmo lugar que começam. Eles especificam as coordenadas. Meus mercenários te ofereceram algumas informações muito interessantes. Parece que eu estava certo. A grande emissão que abriu a zona era tão poderosa. Que ela mudou o espaço. Forçando-a em um loop. É bacana também. Outra coisa da lore do jogo. Eles explicam que cada emissão nessas que tem. Modifica a zona. Então pode tanto criar novas anomalias. Como retirar outras. E tudo mais. Então é por isso que de vez em quando. Num jogo. Tu tem acesso num mapa. No outro não. Meio que tampa essa brecha. As emissões que vão abrindo ou fechando. As passagens. Do mapa para o outro. E etc. Não seja científico. Professor. Já se tornou um loop. Qualquer lugar que você vai. Você acaba em seu lugar original. Como resultado. Depois da emissão. Do mapa. Do mapa. Do mapa. Do mapa. Do mapa. Deve ser a tentativa. Porque as normas. Do mapa. Claro. Eliko超ou. Mas onde eu vou. Não consegui encontrar o ponto para cima. E o pior lugar da área. Agora soubesse. Outra mesma na área. Precindo uma história. Isso me mostra para fora a aretávita. Vou pegar os mercenários O SCAM set up camp na borda da Rád Forrest Eu coloquei as coordenadas para o seu PDA O SCAM set up camp na borda da Rád Forrest Não esqueça de um homem antigo Valeu Vou pegar a luz Tem um maluco ali Na verdade tem vários Não tem mais granadas Seu pausa Seu pausa Seu pausa Seu pausa O cão O cão O cão O cão O cão O cão E aí Olha a melhoradinha que o cara deu no patch do dano, já dá uma diferença no jogo, tá ligado? A primeira versão sem correção é ser um tiroteiro eterno, até esses malucos morrem demorar um... E aí E aí E aí Tá pra não cair ali embaixo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto